De acordo com o governador Ratinho, é uma modernização da frota de veículos necessária que atende o sistema público de saúde do Paraná. A entrega foi realizada na manhã desta terça-feira, em ato no Palácio Iguaçu, 46 vans que vão auxiliar no transporte de pacientes em 45 municípios paranaenses, indicados por meio de emendas parlamentares da bancada estadual. Na área da sétima regional, veículos para Pato Branco e Honório Serpa. Na oitava regional, Ampere, Barracão, Boa Esperança do Iguaçu, Nova Prata do Iguaçu e Verê receberam carros. Nossa vontade é atender os municípios. Os municípios transportam as pessoas, correm atrás dos atendimentos de saúde, então são vans, daqui a alguns dias teremos ambulâncias, daqui a alguns dias o maior programa de entrega de automóveis para as equipes de saúde da família, 1.500 automóveis já estão comprados, então assim, queremos atender melhor os programas que acontecem nos municípios. O investimento foi com recursos próprios da Secretaria de Estado da Saúde. Hoje a entrega é um investimento de 8 milhões de reais para vários municípios do estado, são equipamentos novos, onde o estado está doando esses equipamentos para os municípios, para que a gente possa ter cada vez ônibus, vans, carros para atender a população e que dá para levar mais segurança nesse trajeto, na necessidade de a Secretaria de Saúde dos municípios terem que levar os seus pacientes ou a população para fazer algum tipo de tratamento. Então esse é um compromisso do governo do estado de descentralizar a saúde, deixando mais próximo das pessoas. Outro ponto destacado pelo governador é o início do projeto de construção de nove centros de especialidades médicas em diferentes regiões do estado, mas também aproveitou o encontro para falar sobre a preocupação com a contaminação pelo coronavírus. Nós estamos no pior momento desde o início da pandemia, que foi em março do ano passado, estamos fechando o ano. A velocidade do vírus tem crescido de forma muito rápida, nós não sabemos ainda se essa nova cepa que acabou surgindo em Manaus, que está no Brasil, que acaba acelerando o vírus, e também o relaxamento da população no sentido de não ter os cuidados que são necessários. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, trouxe informações sobre as novas doses do imunizante contra a Covid dessa semana e dos próximos dias, que serão distribuídas aos municípios do Paraná. 100 mil doses, semana que vem 120 mil doses. Agora da AstraZeneca, na semana que vem do Butantan Coronavac. O que vem do Butantan Coronavac.